Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vim fazer uma abertura de caixa agora super especial. Tô muito feliz, muito contente de fazer essa abertura de caixa para vocês. É dos meus kits de Natal do Boticário. Tem mais um pedidinho pra chegar. Eu fiz esse pedido no primeiro dia que abriu pra comprar os kits. E foi no dia 9, entregaram somente hoje. E tem outro pra chegar, deve chegar amanhã. Vou mostrar pra vocês também, tá bom? Já peço que vocês deixem o like, gente, se inscrevam no meu canal aí. Estou rumo a 1.500 inscritos. Tô bem feliz. Olha. Gente, eu tô muito animada com esse Natal. Eu sempre tô animada pra essas datas comemorativas. Ah, tá duro. Calma aí que eu vou dar pause. E eu vou abrir os kits pra vocês verem tudinho aqui, tá? Já vou começar com essas caixas maravilhosas. O Boticário arrebenta na apresentação. E é isso que eu acho que faz vender tanto. É essa experiência de receber um presente lindo desse. Eu adoro os kits da Natura pelo fato de que dá pra gente desmembrar. Esse aqui também dá, né? Só querer. Mas é tão bonito que isso que eu acho que chama tanta atenção. Olha que bonito. Esse presente aqui, que é o kit Glamour Secret Black. Ó, vem com essa fitinha aqui de cetim. Que atrás tem um elástico. Que fica super bem arrumadinho no kit. Olha, gente. Que lindo. Eles vêm com essa tagzinha aqui. Que é mais um brinde pra quem vai ganhar o presente, né? Às vezes é desconto no site. É bem legal. Olha que lindo. Não, fala sério. Que presente lindo. E aí, nesse pedido aqui, eu só pedi um. E acho que no pedido que vai chegar amanhã, eu pedi mais um, tá bom? Amanhã também vou mostrar pra vocês por quê. Eu fiz pedido separado, que a minha irmã queria um kit do coffee. E eu esqueci de pedir no primeiro pedido. Ela já tinha visto a revista, já me pedido. E eu esqueci. Aí, eu queria fazer, né? Eu vou fazer outro pedido. Olha esse aqui também. É o kit Lodlili. Vou abrir aqui pra vocês. Nesse kit, a caixa é mais molinha. Eu acho mais molinha do que a do... Do glamour, tá? Ai, mas é lindo também o presente. Olha isso. Vem tudo dentro da necessaire. Ai, a necessaire é lindíssima. No vídeo tá parecendo que é off-white. Mas ela é bem branquinha, tá? Ai, gente, amei. Que gracinha. Olha que lindo. Adorei. A necessaire é lindíssima. É enorme, olha. Bem grandona. Adorei. Eu abro todos os kits, tá, gente? Gente, porque... Não tem como. Como é que a gente vai vender? Sim, né? Vende. Sei que tem gente que vende. Eu não consigo vender. Especialmente, eu acho que é por eu não ter loja. É... Prefiro abrir. E eu vendo assim, abertinho já. Mostro pro cliente o que é. Faço tudo, né? Boto num lugar aqui bem limpinho. Pra não ficar nada empoeirado. Tudo direitinho. Vou guardar aqui. Pra não ter problema. Ó, tem mais um lô de lille aqui. Mas esse é a caixinha, ó. A ver amassada. Veio com a caixa do Malbec por cima. E como esse material aqui é mais molinho, amassou a caixa, tá? Esse eu vou deixar lacradinho, porque não tem necessidade. Tipo, enquanto eu tiver com aquele aberto, eu vou vendendo os lacrados. Mostro, né? E depois, quando só sobrar os abertos, eu vendo aberto. Esse kit aqui é o kit do Mal... Ah, não! Ué, que estranho! Chegou um kit antes do outro. Chegou o kit do Coffee. Agora que eu tô percebendo. E cadê o outro kit, gente? Muito estranho, hein? Já fiquei agora meio cismada. Ô, Jesus! Olha aqui, é o kit do Coffee. Nossa, no outro kit... Ai, meu Deus! Espero que eles não cancelem meu outro pedido. Meu outro pedido tem... Cinco kits do... Do... Do Egeo. Do Egeo Dolce. Olha, gente! É lindo... Ai, tô até desorientada. Desculpa, gente. Eu jurava que fosse o primeiro pedido que eu fiz. Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo. Ó, vem com a NCC, Até que também é grandona. Bem grandona. Que lindo! Linda essa apresentação. Ai, Jesus! E esse material dessa caixa aqui também é bem resistente, tá? Depois, se quiser, dá pra guardar. Em lembrança. Ih, tô enrolada. Enrolada aqui. Amanhã, logo cedo, eu vou mandar mensagem lá pro espaço do revendedor pra saber onde está o meu outro pedido. Aqui é a segunda caixa. Vou abrir, né? Vou abrir, né? Depois eu mostro. Aqui, gente... Eu pedi... É... Três kits do Florata Rosé. Eu vou abrir aqui pra vocês o primeiro. Só um instante. Olha, gente... Olha, gente... O lacinho... E ele é assim, ó. Ai, Jesus! Esse aqui veio soltinho, tadinho. É tudo miniatura. Tudo minizinho. Faz uma gracinha. Olha essa miniatura, gente. Gente, é muito lindo. Porque é uma miniatura idêntica ao grandão, tá? O borrifador é igual, a tampinha é igual. Tudo muito bonito. Aí vem o creme hidratante. E um creminho para mãos. Olha o tamanho do creme para mãos. Que coisa mais miúda. Muito lindo. Eu pedi três desse kit. Eu tenho uma cliente certa já. Com certeza ela vai querer dois desse, pelo menos. Que ela sempre compra kit do Florata Rosé pra dar de presente. Aqui, mais um. E mais um. E aqui eu pedi dois kits do Arbo. É Arbo, gente. É, tô até confusa agora. Gente, eu confesso que eu tô... Desapontada. Desculpa. Desapontada. Porque eu tava ansiosa pelo kit do Lili. Que vem os sabonetes. Eu pedi três, né? Vamos ver se vai chegar amanhã. Próximo pedido. Amanhã logo cedo eu vou mandar mensagem. Saber cadê meu pedido, gente. Foi o que eu fiz primeiro. Esse eu fiz por último. Esse que eu tô mostrando pra vocês, eu fiz por último. Esse é o kit do Arbo. Tcharam! Olha que bonito também. A caixa dele também é mais molinha, tá? É... Vem a colônia, o body splash e uma loção hidratante da mesma fragrância. E eu pedi dois. Essa caixa aqui, ó. Maravilhosa. Gente, tudo muito lindo. Vocês gostaram? Então é isso. Um vídeo pequeno aí. Ah! Esqueci. Calma aí, gente. Aqui, né? Tem mais um kit do Arbo. E eu ganhei por este pedido um Malbec Flamme. Flamme. Não sei. Vocês sabem como é que é o meu cinto. E tem sacolinhas aqui também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!